A apreensão ocorreu no sábado durante a Operação Horus. Foram 15 veículos flagrados pelo garras abarrotados de cigarros contrabandeados. O produto estava escondido até no motor. Alguns veículos eram roubados ou furtados e tinham as placas adulteradas. Os policiais encontraram também outros produtos de contrabando, como venenos e pneus. Todos os objetos foram apreendidos e avaliados em 2 milhões de reais e encaminhados à Receita Federal. Ninguém foi preso, pois ao perceberem a aproximação da polícia, os criminosos fugiram.